E aí Oh Não confirma não bem disso Não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Echt een sticker op, maar ik weet niet. Kuga. Nee, dat is geen Kupra. Kupra. Nee, ze heeft een sticker erop. Ja, daar moet je kijken, niet naar de Kupra. Kijk wat je wil doen. Nee. Nee. Is Medvinci? Ja, ik weet niet. Ja, ik weet niet. Auto. Auto. Auto 1 of so. Ey. En dat is niet minuut. Ja. Niemat. Não, não é? Não, não é? Quem quer ir para a casa? Não, eles estão lá fora. Coca. Você vai ter rosto? Sim, ela pode usar um Samarino ou um... Não, o outro é um Luchterstein, não é. Não, 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 não é. Não é. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Vosso é também um Oostenreiter com MD. Meutelinga ou algo. Vamos lá, vamos lá. Na Naar de Minha. MD. Não, não é. Não, não é. Nemão. Não, não é. Lixo aí na Cortina do Peço. Que dia. Na Beluno. Sim, sim. E aí 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 E aí